Sancionada pelo presidente Michel Temer na semana passada, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba começou oficialmente suas atividades com a inauguração dos novos prédios. Na última sexta-feira foi realizada a solenidade inaugural, ocorrida em um dos novos auditórios. Antes, porém, as autoridades participaram do descerramento de placas, afixadas em diversos pontos da universidade, que representavam cada nova instalação. A obra que foi entregue hoje dobra a capacidade aqui do campus, que agora tem mais de 70 salas de aula, além de laboratórios, parte administrativa. Uma área total superior a 9 mil metros quadrados, onde foram investidos 13 milhões de reais. Foi uma bênção, né? A gente está inaugurando toda essa estrutura e junto ainda comemorando a sanção da lei que criou a Universidade Federal do Delta. Então, não podia ser melhor, né? Nós já tínhamos agendado, não imaginaríamos que estaria pronto, estaria sancionado nessa data, mas estamos aqui. Nós estamos inaugurando 12 mil metros quadrados de área construída, dobrando o número de salas, o número de laboratórios, sala de orientação, ambiente de convivência, auditórios. Auditório, na verdade, nós estamos triplicando, né? Porque nós só temos um, agora temos três. A ocasião marcou o início da transição em que a UFD Passa e desvincula da Universidade Federal do Piauí, que foi representada pelo reitor José de Arimateia Dantas. Esse evento de hoje é muito importante porque nós estamos entregando obras essenciais para o mandamento dos novos cursos aqui, especialmente do curso de medicina. E também, como você falou, coincide com a emancipação deste campus e se tornando uma universidade. É um prazer imenso estar aqui como reitor da UFD, presenciando e testemunhando esse momento tão importante para a comunidade acadêmica do campus de Parnaíba, para a população de Parnaíba e para todo o povo da região. Na solenidade, após a execução do Hino Nacional Brasileiro, foi exibido um documentário em que reuniu matérias jornalísticas para contar um pouco da história de consolidação da universidade. Atualmente, o campus possui 4.300 estudantes em 12 cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. O momento foi acompanhado por professores, servidores, alunos e pela comunidade em geral. Muito mais do que a realização de um sonho. A importância para uma cidade que se tornou praticamente uma cidade universitária, em que quase 15% da população já é de estudantes universitários, e ter uma universidade federal agora, genuína, a Universidade do Delta do Parnaíba, é um momento de transformação e de crescimento de uma cidade importantíssima para o nosso estado. Eu investi aqui, nesses quatro anos, quase 20 bilhões de reais para fazer o da medicina, a caixa d'água, etc. Eu fui contra que a faculdade fosse aqui no campus, ou erro, e ter sido fora. Mas nós vamos, o campo ficou muito apertado. Então, eu tenho que arrumar o dele aí depois, se Deus quiser, para fazermos a comunidade de medicina fora depois, deixar aqui a parte dela para outros cursos, nós temos que brigar por aqui. Esse foi um sonho com o presente que Paríba me inicia, a Universidade Federal. Também estiveram presentes o prefeito de Parnaíba, Monsanta, e o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, que no ato representou o governador Wellington Dias. Eu tenho a satisfação de ter participado, assim, do início da defesa dos cursos de medicina em Parnaíba, defendendo o curso de medicina da Universidade Federal e também da particular. Eu, assim, busquei, como vice-prefeito na época, depois como prefeito, atuar decisivamente, inclusive em reuniões no Ministério, reuniões de Brasília, levantando minha voz em defesa desses cursos, acreditando que isso seria possível. E vemos que isso foi possível, o curso está instalado, em funcionamento, gerando excelentes resultados para Parnaíba e para a região. E agora, com a inauguração dos prédios, que vão acomodar as turmas aqui. E o prédio onde funcionava anteriormente o curso de medicina vai servir para uma policlínica, que vai funcionar em parceria com a Universidade e a Secretaria Estadual de Saúde. A luta é grande. Agora, a luta mais importante, para você ver a grandeza de Parnaíba, é que teve um senador brilhante, Petrônio Portelli, que sonhou em ter uma universidade. Mas a lei mandava ter cinco unidades. E vieram buscar aqui.